Que madeira é essa aí, filhão? É a madeira de bolacha de pitombeira. É, que dá uma fruta pitomba, que eu nunca vi na vida, mas a madeira é bonita. E se a gente tiver errado, por favor, vai no comentário lá. E a gente quer mostrar como que a gente faz para secar sem que ela rache, ou pelo menos evitar, né, um pouco das rachaduras. Elas estão todas verdes e tem que ser algo natural. 100% orgânico. Todas vão virar bolachas de madeira. E o que é isso aí? É uma mistura que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, então. O que temos aí? Essa aqui é uma mistura de... É mais ou menos de 8 de óleo para 2 de cera. Que tipo de óleo? É óleo mineral. Óleo mineral, isso aí, filhão. Tem que ficar bem líquida. Isso mesmo, galera. Então, o Rufinho vai esquentar isso aqui, que é bom aplicar ela morna, tá bom? Vocês vão entender o porquê. E eu vou ali mostrar as bolachas. As bolachas de madeira. Nessa área aqui que a gente usa para pintura. Não é o local ideal, mas é o que tem por enquanto. Tá aqui, ó. Pitombeira. Olha essa aqui que bonita. E tem... E tem... Ó, essa aqui já está aplicada. Tem essas daqui, ó. E a gente acha que é o guatambu branco. Se alguém conhece, manda aí nos comentários. Bonita. Pesada. Essa aqui, pelo jeito, é bem dura. Mais uma bolachinha aqui, ó. Bonita, né? É, galera. É uma obra de arte da natureza, né? E um dos porquês que a gente tem a preferência de pegar a madeira, a bolacha de madeira verde e secar, é porque a gente tem a certeza de que nada foi aplicado na madeira. E a gente tem a segurança de passar para o cliente sem nenhum produto que possa agredir ou prejudicar a saúde, não sei. Beleza? Então vamos ver ali se o Rufinho já derreteu a nossa cera. E aí, filhão? E aí, pai? Como é que tá aí? Já está prontinho. Prontinho, pessoal. Então já vamos... Pode falar, pode falar, filhão. Derreti toda a cera que tinha e agora tá bem quentinho pra aplicar. Pô, vamos lá pra aplicação. Lembrando que o ideal é aplicar assim, tá? Quentinho. E aí, filhão? Como que você vai aplicar isso aí? Com um pincel, né? Assim, ela tem que tá bem quente, porque quando ela estiver fria, ela vai tá naquela forma meio pastosa, assim, um pouquinho pastosa, e vai ficar meio grossa e não vai dar pra espalhar. Isso, acaba gastando muito, né? Ela quente, a gente consegue espalhar. Legal, então vai lá. Aqui, ó, pai. Isso aqui, pessoal, já foi aplicada a cera 24 horas, vai ficando meio esbranquiçado, porque a cera tá secando. Certo. Aqui, ó. Essa aqui foi a que eu acabei de aplicar. Isso mesmo. Como o centro é mais duro, ó, dá pra ver que aqui tem bastante cera ainda um pouco líquida. E em volta, como a madeira é um pouco mais mole, já sugou tudo. É, assim mesmo. E um dos porquês que a gente gosta de utilizar o óleo mineral e a cera de abelha, uma é que sempre temos aqui, né, filho? Os dois. A gente usa bastante em tábua de corte, utensílios pra cozinha, e é natural, né? Não tem problema. Existem alguns produtos aí, por exemplo, da Dry Leves, né? Que tem bastante produto, inclusive alguns produtos atóxicos. O senhor Wilson mesmo, do canal Wilson Saleira Artes, esses dias fez um vídeo mostrando e ele sela as madeiras, as bolachas já secas, né? Com a Smart Resina. Mas aqui a gente tá com a madeira verde, então a gente não pode selar a madeira, porque ela tem que perder a água, né? Então a gente tem que manter ela... Ela vai perder a umidade, mas tem que ser lentamente pra não rachar. Também pode jogar água. Só que já tá chovendo tanto. Aqui é um lugar úmido. E a água pode gerar mofo, né? Pode mofar a madeira. E ir criando fungos. Então a gente tem que ir cuidando delas aqui, como se fossem uns filhotinhos, né? Pra ter umas boas tábuas de corte. Esperamos que tenham gostado. Essa é a dica de hoje. Qualquer coisa, vai lá nos comentários. Nem tudo que a gente fala aqui pode estar certo. E não é regra, tá bom? É apenas a nossa dica, a nossa opinião. E se alguém tiver uma dica aí, vai lá nos comentários. Se a gente falou alguma coisa errada, vai lá nos comentários também. E até a próxima. Não é inscrito? Inscreve, dê um like, ative o sininho e compartilha o vídeo. E também quem já é inscrito, tem que dar like. Isso aí, tem que dar uma likeada. E se inscreve aí. Beleza? Não está nada. É. Valeu. Vamos comer bolacha? Bolacha com mel. Oh, seira. An, 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 an. Oh, seira. E aí, vai lá. E aí, vai lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma